Música É muito importante primeiro a capacitação desses profissionais para que eles possam cuidar ainda melhor das crianças e adolescentes em Maceió, em Alagoas e no Brasil, já que há aqui representantes também de outros estados. E a troca de experiência, eu diria que essa troca de experiência é muito importante. Os municípios alagoanos conversarem mais, dialogarem mais, assim como outros estados que estão aqui presentes. Acho que é sempre possível nós buscarmos boas experiências que estão acontecendo lá fora ou em algum município aqui do estado e trazer aqui para Maceió e vice-versa. Então essa troca de ideias é sempre muito importante e tenho certeza que será um evento engrandecedor, sobretudo para os conselheiros tutelares. A prefeitura desde o início, desde 2013, que a gente busca primeiro dar mais estrutura aos conselhos tutelares, aos abrigos. Temos hoje a Casa Lá, que cuida de crianças órfãs. Então melhoramos a estrutura dos conselhos. Então foram uma série de ações. Aumentamos o número de conselhos. Maceió é a única capital do Nordeste que tem e segue os ditames da lei federal e tem um conselho para cada 100 mil habitantes. Então tudo isso foram avanços e a gente continua buscando melhorias para essa área tão importante que cuida das crianças e adolescentes do nosso município.